O meu nome é Miguel Vales, sou o Presidente do Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência, o CSED. Somos uma cooperativa de solidariedade social sem fins lucrativos. O CSED cresce no movimento das CERCIS, com a abertura da sua Escola de Educação Especial há 45 anos. E tal como no CSED, muitas das escolas de educação especial funcionavam em escolas públicas, em salas cedidas pelas próprias escolas, onde funcionava a Escola de Educação Especial. Estamos numa altura em que se falava de integração e agora na reconversão das escolas de educação especial em centros de recursos para a inclusão. Algumas destas antigas salas das escolas de educação especial, e já sobre a gestão das próprias escolas públicas, transformaram-se em unidades de apoio especializadas e algumas delas transformaram-se recentemente em centros de apoio à aprendizagem. Esta é assim uma história muito resumida sobre o percurso das escolas de educação especial e também da origem de muitos CERCIS no país. Sobre o tema que aqui nos traz, o que é um CRI, e agradecendo desde já o convite da Direção-Geral de Educação, por vezes é mais fácil caracterizar algo sobre o que não é ou o que não deverá ser. Ora, aqui um CRI não é uma clínica de reabilitação. Nós não estamos acreditados pela entidade reguladora da saúde para desenvolver programas de saúde. Não somos uma compensação da falha do sistema da saúde e da ação social. Não devemos ser chamados quando o sistema público não consegue dar uma resposta pretendida pela escola ou pela família. Também não é um serviço externo de partilha de alunos com a escola, em que se dividem alunos entre o CRI e os serviços de educação especial das escolas, a psicóloga da escola, a terapeuta dos subsídios da educação especial e de outros atores que circulam também pela escola. Também não somos responsáveis pela construção de um plano de saúde individual. Ora, mencione estas ações não de forma inocente, mas que é o que muitas das vezes nos deparamos com os pedidos que nos chegam das escolas, das direções, da própria educação especial, das famílias e da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, da EMAI. Então, o que é o CRI? O CRI é um parceiro da escola. Este fornece recursos humanos especializados que a escola não possui e centra a sua atuação na identificação de barreiras à aprendizagem, barreiras à inclusão dos alunos e à participação de todos os alunos nos contextos onde estes devem estar. Para a escola não deverão existir diagnósticos clínicos que, por si só, orientam práticas pedagógicas. Isto não significa que os alunos deixam de ter diagnósticos clínicos. O que significa é que estes deixam de ser sinalizados ou referenciados para apoio por terem determinado diagnóstico. Esta é uma visão extinta do que são os alunos com necessidade de apoio à aprendizagem. A identificação de um aluno para apoio de um técnico de CRI não deverá ter como único critério o do diagnóstico. O aluno tem tristomia 21, logo precisa de um terapeuta ocupacional. Isto não deverá acontecer. Aqui o pedido da EMAI terá de passar por algo mais concreto. Algo que o aluno não faz. Situações ou atividades onde este não participa ou onde se isola. Aqui sim, o técnico do CRI poderá trabalhar juntamente com a escola, com a comunidade educativa e perceber melhor a razão de determinado comportamento. Delinear um plano de intervenção em articulação com a escola e, no fim, avaliar se a sua intervenção melhorou a taxa de participação do aluno, se está mais incluído na sua turma de referência, se acede a outros contextos onde antes não conseguia ou apenas se a sua qualidade de vida melhorou. Todos estes são indicadores válidos para o resultado de uma intervenção pelo CRI. E não apenas o número de apoios dados ao aluno em contexto individual, de quantos minutos por semana e que pouco impacto traz aos alunos e à escola, para além do tempo que deixou de estar em turma, junto dos colegas a aprender e a tornar-se mais autónomo. Não digo com isto que os apoios individuais em contexto reservado deverão ser eliminados. O que digo é que estes apoios poderão acontecer como um meio para atingir um fim, mas nunca como finalidade do apoio. Uma intervenção dirigida ao diagnóstico do aluno, que apenas olha para a falha do aluno, do que ele não é capaz de fazer, tende a eternizar-se no tempo e apenas a impactar a vida daquele aluno. Uma intervenção realizada em contexto, onde os alunos se encontram, onde a comunidade educativa partilha espaços de aprendizagem, é uma intervenção com impacto em toda a escola, que permanece no tempo mesmo quando o CRI sai da escola. Esta é uma intervenção centrada nas barreiras à aprendizagem, onde não tem apenas impacto no aluno, com maior intensidade de apoio, mas também para aqueles que, apesar de nunca serem identificados como tendo necessidades especiais, beneficiam da diversidade de metodologias de aprendizagem, do desenho universal para a aprendizagem, e onde se incluem todas as diferentes formas que os alunos aprendem. Estas deverão ser as prioridades de atuação de um CRI, em transformar a escola num espaço de aprendizagem inclusiva. Obrigado.